Olá, a TVNBR reapresenta a inauguração dos estádios que foram reformados ou construídos para a Copa do Mundo de 2014. Você vai ver os detalhes de cada arena, as benfeitorias realizadas nas cidades-sede e vai conhecer também um pouco de cada uma das 12 capitais que vão receber os jogos. Em mensagem enviada ao Congresso Nacional, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o país está preparado para os jogos e que o Mundial de 2014 será a Copa das Copas. Palco da Copa das Confederações em 2013 e de seis jogos da Copa do Mundo agora nesse ano, o Mineirão tem capacidade para 62.170 torcedores e foi reinaugurado em dezembro de 2012. Vamos conhecer um pouco mais do estádio, da capital mineira e das obras que estão mudando a cara de Belo Horizonte. Belo Horizonte é a terceira maior região metropolitana do país, com 4 milhões e 800 mil habitantes. fundada em 1897, a capital de Minas Gerais é um dos principais destinos do turismo de negócios do Brasil e foi a primeira cidade planejada do país. E por falar em planejamento, as obras de mobilidade urbana previstas para Belo Horizonte já começaram a ser entregues. Entre elas, projetos de transporte rápido por ônibus e o aeroporto de Confim será reformado, modernizado e ampliado. Após as obras, a estimativa é de que 15 milhões de passageiros possam ser atendidos por ano no local. Falando agora do Mineirão, o estádio foi reformado para a Copa de 2014. Foram dois anos e meio de trabalho, com investimentos de 695 milhões de reais. O novo Mineirão tem capacidade para mais de 62 mil pessoas sentadas. As inovações tecnológicas ajudam também o meio ambiente. O estádio tem usina solar e reservatório de água de chuva. Na parte externa, a nova esplanada, de 80 mil metros quadrados do estádio, já é um espaço de convívio social entre os torcedores. Vamos falar agora dos jogos no Mineirão. A Argentina, Colômbia e Bélgica são os cabeças de chave que atuarão na primeira fase em Belo Horizonte. A primeira partida da Arena Mineirão no Mundial será no dia 14 de junho, às 13 horas, entre Colômbia e Grécia. O segundo jogo na capital mineira será entre Bélgica e Argélia. A terceira partida em Belo Horizonte será entre Argentina e Irã. Encerram a participação da capital mineira na primeira fase da Copa, no dia 24 de junho, às 13 horas, Costa Rica e Inglaterra. Nas oitavas de final, Mineirão receberá o confronto entre o primeiro colocado do Grupo do Brasil e o segundo do Grupo B, que reúne Espanha, Holanda, Chile e Austrália. A Arena Mineirão será palco também da semifinal do Mundial, marcada para o dia 8 de julho. A presidenta Dilma Rousseff destacou em seu discurso que é preciso uma ação conjunta para a realização das obras e da própria Copa do Mundo. Dilma Rousseff lembrou da criação de uma linha de financiamento específica para a construção dos estádios da Copa por meio do BNDES. A presidenta também citou as principais obras que estão sendo feitas, especialmente de mobilidade urbana, para o Mundial de 2014. Eu tenho de cumprimentar com ênfase especial aqueles que tornaram fisicamente essa obra possível. E por isso, cumprimento os senhores trabalhadores, as senhoras trabalhadoras, os técnicos, os engenheiros, todos aqueles que trabalharam para que esse projeto, que encanta aos nossos olhos, fosse concluído. Cumprimento também os senhores empresários que participaram de forma decisiva desse projeto e dessa obra, o senhor Capobianco, da Construcap, o senhor Elmo da Engesa, o senhor Roberto Serra, da HP. Quando nós assumimos a responsabilidade de sediar um evento da magnitude da Copa do Mundo, nós sabíamos que o trabalho iria ser duro. Sabíamos que havia muito a ser feito e que precisaríamos de uma ação conjunta, uma ação conjunta de trabalhadores, empresários, uma ação conjunta dos governos, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, uma ação conjunta também da sociedade. Saúde e cumprimento o governador Anastasia pela realização dessa obra com rapidez e eficiência. Ao ver o mineirão da minha juventude, eu estava calculando ali junto do Aldo há quantos anos atrás eu sentei pela primeira vez numa cadeira aqui nesse estádio e o tempo é muito longo. Foi há 50 anos atrás, eu acredito. Ao ver esse mineirão da minha juventude transformado nesse belo e moderno estádio, eu vejo também aqui reafirmada a extraordinária capacidade de realização dos mineiros e dos brasileiros. Nós, no Brasil, estamos dando uma demonstração para o mundo. Nós somos bons dentro do campo, mas somos bons também fora do campo, inaugurando o segundo estádio para esses eventos do futebol e das Olimpíadas. O mineirão é um dos principais estádios da história do futebol brasileiro. Eu, pessoalmente, conheci aqui o futebol. Foi nesse gramado que grandes nomes do esporte se projetaram. Tostão, Tostão, Piazza, Reinaldo, Dirceu Lopes, Dario, o Dadá Maravilha. E nosso querido, é bom sempre lembrar, Ronaldo Fenômeno, que saiu daqui de Minas e se apresentou ao Brasil e ao mundo. O Mineirão foi e será, cada vez mais, palco de grandes clássicos do nosso futebol. E a casa dos times mineiros, como o meu querido Atlético, o Cruzeiro e o América. Por isso, estar aqui hoje, na minha querida Belo Horizonte, para reinaugurar esse estádio, é um momento muito especial para mim. O governo federal, diante da Copa, criou, dentro do BNDES, uma linha de financiamento para todos os estádios das 12 cidades da Copa. E aqui, nós investimos 400 milhões através do BNDES, com juros subsidiados e tivemos a parceria do governo e da PPP, do governo estadual, do governador Anastasia e dessa, e da parceria também dos empresários privados, que fizeram juntos uma PPP. O que a gente tem de destacar aqui é, de fato, a rapidez, a eficiência e também o custo dessa obra. Ela é uma obra que encanta os nossos olhos, mas é mais do que isso. É muito orgulho para nós sermos capazes de demonstrar ao mundo que temos um estádio dessas proporções, com essa qualidade. Isso é um orgulho para os mineiros, sem sombra de dúvida, para os belo-horizontinos, para os cruzeirenses, para os atleticanos, para os torcedores da América, mas é um orgulho, assegura aos senhores, para todos os brasileiros, para os 190 que habitam esse país. Nós sabemos que a fachada histórica foi preservada, o que foi muito importante, porque nós temos de honrar as nossas tradições. E o conforto e a segurança do novo mineirão são incomparáveis e mostram que é possível fazer o moderno ao mesmo tempo que a gente respeita as tradições que dão orgulho a um país. O mineirão está pronto para receber, pela primeira vez em sua história, os jogos de uma Copa do Mundo. Pronto, moderno, seguro, como eu disse. E agora nós sabemos que aqui será um dos palcos do Brasil, tanto para a Copa das Confederações como para a Copa do Mundo. E eu acredito também para as Paralimpíadas de 2016, evento fundamental num país que tem compromisso com a quebra de todos os preconceitos e que sabe que as pessoas com deficiência podem dar ao mundo um exemplo de determinação e superação. Por isso, nós estamos felizes. Mas estamos felizes também porque nos preparamos para receber bem. O governador Anastasia destacou uma característica de Minas, a hospitalidade, para receber bem aos atletas e a todos os visitantes, que nós sabemos que serão muitos, porque essa é uma festa que mobiliza o mundo. Nós estamos também pensando no legado, no legado de benefícios deixados pelos expressivos investimentos que, em parceria com os estados e as prefeituras, estamos fazendo para toda a população das cidades-sedes do Brasil. Aqui, em Belo Horizonte, além do Mineirão, em parceria com a Prefeitura e com o Estado, o governo federal participa das obras do metrô, participa diretamente das obras do aeroporto de Confins. Nós teremos obras que irão melhorar as condições de transporte e de deslocamento das cidades, que nós chamamos obras legado. Por exemplo, a segunda etapa do Boulevard Arrudas, na Avenida Tereza Cristina, os BRTs da Antônio Carlos e da Cristiano Machado, a Via 210 que liga a Via Minério à Avenida Tereza Cristina, a Via 710 ligando Andradas ao BRT da Cristiano Machado. Eu sei que o trânsito de Belo Horizonte sofre hoje com tantas obras, mas tenham certeza que, em breve, a Prefeitura vai mostrar os benefícios imensos dessas melhorias para a cidade. Nós vamos continuar apoiando o Estado e a Prefeitura para que todas as obras necessárias para não só sustentar a nossa presença na Copa, mas para trazer benefícios aos moradores desta cidade sejam executadas. Meus queridos mineiros e minhas queridas mineiras, com a conclusão das obras do Mineirão, nós concluímos mais uma etapa. Nós, eu tenho certeza, faremos uma das melhores Copas que o mundo conheceu. Nós temos todas as condições pelos atletas que nós temos, pelo histórico de atletas que nós temos. E aqui eu cumprimento todos os nossos jogadores, todos os grandes jogadores e cumprimento também os jogadores da equipe uruguaia. Nós temos condições de mostrar ao que viemos naquele campo verde ali. E temos também condições de demonstrar que esse país é um país que sabe receber bem, que sabe, além de receber bem, transformar esses eventos numa plataforma para que nós tenhamos o crescimento sistemático que queremos, distribuindo renda e assegurando maior competitividade para a nossa indústria e para a nossa economia. Parabéns a todos os trabalhadores que ajudaram a transformar o Mineirão neste maravilhoso estádio. Parabéns a todos os mineiros pelo novo Mineirão. Parabéns ao governador e ao prefeito pelas obras realizadas. Muito obrigada. Recentemente, em uma mensagem enviada ao Congresso Nacional, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o país está preparado e que o Mundial de 2014 será a Copa das Copas. Dilma destacou o papel do Brasil e o legado de tudo o que está sendo feito para a Copa. O fortalecimento do país como destino turístico e os investimentos em infraestrutura são ações que ficarão para o Brasil após o Mundial, disse a presidenta. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto